Fala galera, sejam bem-vindos a nossa aula de Direito Penal, hoje revisão Direito Penal 2, Teoria das Penas. Vamos fazer uma passagem por toda a matéria. Quero que vocês entendam o seguinte, uma C tipo para Direito Penal 2, Teoria das Penas, é você entender a lógica por trás das penas. Eu vou começar primeiro sobre os tipos de pena. Você tem que ir lá sobre os tipos de pena. Quais são os tipos de pena? É vedado? Multa é uma pena? É uma pena. Prisão é uma pena. Restritiva de Direito é uma hipótese de punição. Então, nesse caso, eu já tenho a delictação. Existe pena de tortura? Não. Existe pena de morte? Existe. É uma excepcionalidade da Constituição, existe pena de morte. Em quais casos? No caso de guerra declarada, a doutrina que tem sobre a questão dos crimes ambientais, com a extinção da empresa, nós temos ainda a lei do abate, mas, em regra geral, a gente vai utilizar a Constituição Federal, porque ela é objetiva e direta com relação a isso. Bom, bem, prosseguindo a isso, nós vamos falar sobre os regimes. Regime fechado, quando excede oito anos, quando o réu for reincidente, quando as consequências do crime forem graves, de forma concreta que justifiquem a hipótese no regime mais grave. É um estabelecimento de segurança máxima, e o acautelado dorme e passa o dia no presídio. Ele pode sair para trabalhar desde que seja em obra pública. Ok? Ele não pode sair para trabalhar com privados. Ok? Então, somente isso. Esse é um detalhe importante. Ele pode sair, mas para a obra pública, ainda que seja no regime fechado. No semiaberto, ele vai dormir no estabelecimento cancerário, e durante o dia ele vai estar solto. Nesse período solto, ele vai poder trabalhar. Ok? Tanto dentro do presídio, quanto fora. Qual é a pena que vai estipular regime semiaberto? De oito até quatro anos. Ok? Mais que quatro anos. Quatro anos em um dia. No caso do regime aberto, eu tenho ali de quatro para baixo. Regime aberto. Tranquilo? Tranquilo. Agora nós temos os regimes de comprimento. No caso do Alberto, eu tenho... Ah, do Alberto. No caso do Alberto, caso de A do albergado, um regime aberto. No caso do semiaberto, eu tenho as colônias ou o estabelecimento industrial, que a gente vai falar, para ele poder dormir. Tranquilo? Casa do albergado não aberto e as colônias, no caso do semiaberto. Professor, e se não tiver as colônias ou o estabelecimento do regime semiaberto? Ele não pode ficar acautelado em regime mais grave. Então, ele vai ter que ir para o mais branco. Ou seja, casa do albergado. Show! Você dá a resposta. É isso. Se lembrar, pode falar mesmo. Revisão é para vocês. Bem, passado isso, nós comentamos sobre a detração. Detração é o uso da pena que ele cumpriu provisoriamente para o abatimento na pena final. Veja bem, galera. Via de regra, quem faz isso vai ser o juiz da vara de execução penal. Por quê? Porque o juiz sentenciante ele não vai ter acesso à certidão de quanto tempo o fulaninho ficou preso. Ele não sabe se houve alguma falta. Porque no caso de falta ele perde tudo que ele pôde, que ele fez lá dentro. Veja bem, para fins de remissão ele pode perder? Isso. Então, a detração é um período que ele foi preso acautelado provisoriamente. Se o juiz tiver os dados, ele pode fazer? Pode. Mas, veja em regra, quem vai fazer isso vai ser o juiz da vara de execução penal. Sobre a remissão, seguinte regra, trabalhou três dias, vai ganhar um dia. Estudou doze horas, dividido em mínimo de três dias, ou seja, quatro por dia, vai reduzir o dia da pena. Posso acumular os dois? Pode. Se ele cometer uma falta grave, ele perde tudo? Não. Ele pode perder no máximo de um terço. Beleza? Então, isso é tranquilo. Agora, para determinar o regime do camarada. Duas regras objetivas, uma regra subjetiva. Quanto está a pena? Vou ler o quanto está a pena. Excedeu oito anos? Fechado. Oito anos? Semiaberto. Quatro anos? Aperto. Ele é primário? Ele é reincidente? Se ele é reincidente, eu posso, olha, posso colocá-lo num regime mais grave. Só que agora eu tenho os de ordem subjetiva. O crime tem consequências graves de maneira concreta? Como assim, professor? Matar é grave. Matar sempre é grave. Agora, matou fulano, a avó ficou em depressão, a criança se matou, tinha prescindido para cuidar? Isso é gravidade concreta. Se o juiz entende que há uma gravidade concreta, ele não pode estipular a pena na pena base, porque o artigo 59 vai falar das consequências graves. Então, se estiver na pena base, o juiz não pode colocar em regime mais grave. Se estiver acima da pena base, ele pode colocar em regime mais grave razão da consequência. Pô, professor, o crime não deve ser com violência ou grave ameaça. Show! Se estiver com violência ou grave ameaça, eu não vou conseguir colocar em regime mais branco. Ok? Só que, se o cara for reincidente, mas for uma reincidência de um furto, então ele teve um furto e ele teve uma lesão corporal, leve, então é reincidente. Nesse caso, nesse caso especial, se analisando as circunstâncias for verificado que a medida é possível, ele pode ficar em regime mais branco. Quer dizer, é possível, ainda que seja reincidente, determinar o motivo, um regime de cumprimento mais branco. E aí eu falei de reincidência. Galera, reincidência, uma pessoa que já cometeu um crime no Brasil ou fora do Brasil comete um novo crime. Ah, professor, e se ele cometeu uma contravenção e depois um crime é reincidente? Não! Só vai ser reincidente se ele comete um crime e vai lá e comete outro crime. Se ele comete uma contravenção e depois um outro crime ele não é reincidente. Agora, se ele comete um crime e depois uma contravenção, aí ele vai ser reincidente. Ok? Quer dizer, o menos grave contravenção não vai ser suficiente para colocar como reincidente. Tranquilo? Show? Beleza. Agora, sobre as fases da dosimetria. eu tenho três fases chamadas de modelo trifásico. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. De uma forma bem simples para ti que está me assistindo entender bem. A dosimetria ela tem uma lógica bem simples e ela tem uma lógica que precisa ser motivada. Então, se tu for fazer uma prova, você vai ter que analisar o que que tem no caso e vai motivar. Ok? Então, vamos lá. A primeira fase está prevista no artigo 59 e nós vamos falar das circunstâncias judiciais. Quais são as circunstâncias? Culpabilidade, antecedente, ou não, culpabilidade, que é vontade, antecedente, a vida progresso do cara, a conduta social como ele é visto no meio, a personalidade dele ser levantada para o crime, o motivo, a circunstância que se deu o crime, as consequências em concreto e se a vítima contribuiu para aquilo ali, o comportamento da vítima. são circunstâncias. A doutrina majoritária entende que as circunstâncias aumentam um sexto da pena. Então, vamos pegar o seguinte, um crime de homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Quando eu pego o homicídio qualificado, vamos lá, eu é qualificado pelo multíbulo, então, artigo 121 para o segundo inciso primeiro. Qualificado, eu tenho uma qualificadora. no artigo 59, eu vou determinar o que eu chamo de pena base. Então, aqui eu tenho que ele vai de 12 a 30. 12 anos até 30 vai determinar qual é o mínimo e o máximo para a primeira fase. Essa mesma regra de mínimo e máximo vai servir ainda para a segunda fase. Então, tanto na primeira quanto na segunda fase, ele tem que estar entre 12 e 30 anos. na pena base dele aqui, quando o nosso camarada possui alguma circunstância judicial, eu vou aumentar um sexto. Na segunda fase, eu tenho agravante e atenuante. Agravante está escrito no artigo 61 e no artigo 62, agravante, e atenuante 65 e 66. agravantes são taxativas, atenuantes são exemplificativas, porque eu tenho no artigo 66 uma atenuante iluminada, porque se ele fizer algo posterior ao clínico e pode ser valorado de forma positiva, eu posso utilizar de tal forma. Pois bem, aqui eu tenho a seguinte situação, eu posso haver agravante e atenuante ao mesmo tempo, no mesmo caso, só que eu só vou poder aplicar ou para agravar ou para atenuar. Essa é uma regra muito simples, ou você atenua ou você agrava. E o que que vai fazer com que eu aplique uma ou outra? O chamado de preponderância. As preponderâncias se dão pelo motivo, pela personalidade, pela circunstância e pela minoridade. Então, eu tenho quatro preponderâncias, só que a minoridade, ela vai valer-se sobre as demais. Então, se o camarada for menor de 21 anos, eu vou aplicar somente a atenuante da minoridade. Ainda que ele tenha duas agravantes, ainda que ele tenha duas agravantes. Ok? Na terceira fase, eu tenho causa de aumento, causa de aumento, e causa de diminuição. Professor, aonde está isso? Galerinha, explico para vocês. Se tiver ali, no crime, aumenta-se a pena de tanto a tanto. Isso é uma causa de aumento. A causa de aumento vai te falar quanto que é para aumentar e vai estar, pode estar, tanto no crime quanto na parte geral. Então, se vocês olharem lá na causa de aumento do artigo 157, parágrafo 2º A, assalto com arma de fogo. Galera, eu tenho ali um aumento de dois terços, então eu vou usar isso no final. Mas, se passou do artigo 121, é causa de aumento especial. Se for abaixo do 120, causa de aumento geral. Eu posso, se eu tiver mais de uma causa de aumento especial, ou seja, o mesmo crime, traz lá três causas de aumento, eu tenho as três, eu posso aplicar a maior. Se eu tiver na mesma circunstância, eu posso utilizar a maior, sendo especial. Se for geral, eu vou aplicar todas. Ok? Se for geral, eu aplico todas. quando eu tiver uma causa de aumento e uma causa de diminuição especial, primeiro eu aumento, depois eu diminuo. Se eu tiver uma causa geral e uma causa especial, primeiro a causa especial, depois a causa geral. Então, vamos colocar no meu bolso. Vamos lá, eu tenho o 5-7, com a mão armada, 2-A. E eu tenho ainda uma causa geral de tentativa de roubo à mão armada. O que eu vou aplicar primeiro? Você aplica o roubo à mão armada e depois você aplica a causa de diminuição geral. Beleza? Regra, primeiro a especial, depois a geral. Tranquilos? Show? Ótimo, beleza. Isso encerra a dosimetria. Agora é você. Vocês estão aqui. Presta atenção. Vamos botar um caso. Nosso camaradinha cometeu um homicídio por motivo torpe. Não é uma modalidade tentada. Ele é desempregado e ele é reincidente. Então, veja bem, ele cometeu um crime por motivo torpe. Pensa, eu sempre falo isso, pensa no truco. Cada uma das situações vão ser algo. Então, olha só, a primeira qualificadora, que é motivo torpe, eu vou usar para determinar a pena-base. Então, a minha primeira qualificadora, no meu truco aqui, vai ser para falar que a pena-base dele vai ser de 12 a 30. Usei a minha primeira carta. ter uma circunstância judicial? Tem. Ele é um desempregado, um arruaceiro. Então, aqui, eu tenho uma circunstância judicial. Eu vou aumentar um sexto da minha primeira base. Um sexto de 12. Eu vou ter 14 anos. Eu falei que o meu camaradinha é reincidente. ele é reincidente. Só que agora eu vou colocar outro detalhe. Esse alminha cebosa, ele tem 19 anos e é reincidente. Então, essa miserinha tem 19 anos. Reincidência e minoridade, qual que vai prevalecer? Minoridade. Então, eu tenho 14 menos um sexto. Professor, daria 11,7. Pode dar 11,7? Não, porque eu tenho que respeitar a regra do mínimo. Então, vai ser 12 anos. Ah, professor, mas no caso, foi na modalidade tentada. Ele não conseguiu matar o camarada. Beleza? Então, vamos lá no artigo 14 e eu tenho, então, uma causa de munição. E aí, eu vou aplicar a causa de munição sobre os 12. Ah, professor, mas dividiu aqui, então, por um terço e o camarada ficou só com 8 anos no final? Ah, professor, por que você utilizou um terço? O juiz tem que motivar qual que é o montante que ele pode. Ele pode, inclusive, diminuir metade se ele quiser. Só que ele precisa motivar. Então, se o cara foi primário, não tem antecedente, tem um bom convívio social, o cara não tem nada de errado, o juiz pode motivar. Necessidade de motivação. Então, aqui nesse caso, um terço de 12, 4, 4 menos 12 menos 4, 8, 8 anos. Qual o regime de cumprimento da pena aqui, gente? 8 anos? Semiaberto. 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 Beleza? Se o juiz na prova, no caso, coloca um regime mais grave, coloca fechado e não motiva, ele pode fazer isso? Não. Mas ele poderia motivar aqui no caso? Ó. Prestaram atenção nesse dado que vocês passaram a partir? Viu que tinha uma reincidência aqui? Então, veja, se você tivesse motivado 8 anos, fechado pela reincidência, eu ia falar, boa, tá certo, só que veja, necessariamente vai ter que ser motivado, porque você pode colocar assim um regime fechado, principalmente porque aqui no caso a gente tá falando de uma tentativa de homicídio mediante violência ou grave, ameaça. Entenderam? Viu como a gente pode acabar caindo o erro se a gente for só pela matemática? Esse peguinho sobre a quantidade, o mínimo e o regime mais grave tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso vai cair em prova correta. Não só na nossa prova, mas eu tô apostando isso pra concurso e pra OAB, porque tem sido levado muito em voga a dosimetria da pena, por causa do Lula, por causa dos casos em comum. Então, dosimetria, a meu ver, é uma matéria do momento pra ser cobrada em questões. Beleza? Então, é bom ficar atento com isso. Agora, eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa muito importante, que é o de acha do artigo 69, artigo 70 e artigo 71. Essas miserinhas aqui, elas precisam de uma enorme atenção. Concurso material, o agente, mediante uma ou mais ações, duas ou mais ações, vai produzir resultados distintos. Eu vou lá, mato uma pessoa, saio e assalto outra. Cometi dois crimes. E aí, professor, como eu faço, meus queridos? Na hora da dosimetria, calculo o homicídio, calculo o roubo, somos dois. Determino o regime. concurso material, soma-se as coisas. Concurso formal, o agente, mediante uma ação, pratica dois ou mais crimes. Então, vamos colocar aqui, duas ações, ou mais, e aí eu vou funcionar. Aqui eu tenho uma ação, e aí eu vou aumentar. Eu só vou aumentar a coisa. Só que o concurso formal precisa de muita atenção, por duas situações específicas. concurso formal impróprio. É aquele onde eu consigo ver a vontade individual. Então, concursos formais. Cheguei aqui na sala de aula, estou armado, passa a carteira. Então, todos vocês vão me entregar. Eu, mediante uma ação, fui lá, e assaltei todos vocês. Então, eu vou aumentar a minha pena no final. É razão disso. Agora, se eu quero matar três alunos aqui na sala, e eu aproveito o momento que estão só os três, e eu coloco uma bomba na sala, e na hora que estão só os três, eu querendo matar os três, eu vou lá, espero os três, arquiteto que os três fiquem naquele local, explodo eles, aí eu vou ter chamado concurso formal impróprio, e eu vou ter que somar a pena de cada um desses resultados. E faz outro sentido, porque se não você queria matar as pessoas, colocava todo mundo logo num canto e matava os três com uma bomba, tacando fogo. E aí você responderia somente aumentando. Uma causa de aumento, porque isso aqui é causa de aumento, especial ou geral? Geral, porque ele está abaixo do artigo 121. Então, causa de aumento geral, vai ser utilizada depois da causa de aumento especial. E existe ainda situações onde eu vou poder aplicar um concurso material benéfico. O que diabo é isso? O camarada foi lá, estuprou uma menor de 14 anos, 217 anos. Só que ele também passou erpes para ela. Nesse caso, você vai pensar, pô, vou pegar e vou somar um sexto dos oito anos. Só que, galerinha, a pena para a transmissão de doença benéria são meses. Se você pega um sexto sobre oito, é maior do que esse aumento de meses. Então, eu vou poder utilizar aqui o concurso material benéfico, ou seja, somar as duas penas, porque em somando elas, é melhor do que o concurso formal. Entenderam? Então, ainda que seja mediante uma ação, mais um resultado, eu ainda posso tentar buscar o concurso material benéfico, porque a pena para a aplicação do concurso formal é melhor, ela é pior do que o concurso material. e por fim, o crime continuado. que o agente sobre mesma circunstância, modus operandi, mesmo tipo de crime, pratica a conduta de forma sequenciada, continuada. A jurisprudência tem entendido que o lapso temporal não pode exceder 30 dias para reconhecimento de crime continuado. agora, crime de óbito tributário, qual é o momento para você sonegar sua declaração de imposto de renda? Somente um período da declaração de imposto de renda. Se todo ano você declara imposto de renda de forma ilícita, você não está fazendo isso de forma isolada, você está fazendo isso de forma continuada. então, nesse caso, em especial, você tem o reconhecimento de crime continuado, mesmo modo operante, mesmo crime, mesma conduta, mesma roda. Sequência. Ok? Tá, e aonde que aplica isso? Galera, isso aqui você vai aplicar. Se for material, você vai somar as penas, você vai fazer duas dosimetrizes e vai somar. Se for concurso formal, pronto, no final da pena você vai aumentar então uma causa de aumento geral, se for impróprio você vai ter que fazer dosimetria uma por uma e somar no fim. Se for concurso material benéfico ao invés de você aumentar um sexto você vai fazer as duas dosimetrizes e somar. E se for crime continuado você vai pegar ao fim e vai aplicar uma causa de aumento. O crime continuado conforme você vai aumentando a quantidade de crimes que você comete você vai aumentando um sexto até chegar lá no meio um sexto um quinto um quarto um terço um número. Entenderam? Galera, insumo é isso. Beleza? Acho que um semestre de entrevista apenas resumindo um vídeo de aproximadamente vinte e poucos minutos. Tranquilo? Então, até a próxima.